Como é falado, quem comanda os cavalos é o carro, não o cavalo comanda o carro. Mandar uma saudação aqui para o nosso meu querido amigo Alex Lopes lá do sul. Asa, carro, kartcate, o que vocês quiserem, filho. Animais em movimentos, foi dada a partida. Eide na ponta, em segunda, Queoma, em terceiro, sucesso, Foto do Bahia, em quarto, Gênesis. E assim se posta a partida do quarto páreo. Animal, Eide parte muito bem na frente, abrindo já uma distância do segundo colocado. Gênesis já tenta uma reação sobre foto, sucesso, Dubai. Eide bem tranquilo ali na frente, Tiago com o cavalo, conhece o Queoma. Queoma é um cavalo que tem a tradição de atropelar bastante. É um bom cavalo também, é um páreo bem bonito. Os dois animais para terceiro e quarto ali, um pouquinho distante do páreo, isso não pode acontecer. Gênesis deu uma comidinha na broa ali de deixar partir, mas também é uma portranca de muita qualidade. Não pode deixar o Eide correr à toa assim não. Bora para cima. Não pode deixar bom o cavalo correr à toa assim, tem que pôr pressão. Queoma já tirando o conforto do Eide. E Gênesis tentando a reação sobre eles. Cavalo Queoma é um cavalo de tradição que atropela muito. É um cavalo bem chegador, mas forte do Eide também está bem na boca, bem controlado ali. Vai endurecer para o lado dele, vai se defender, se defende muito bem da posição, entra em rutura o animal do Tiego, dando muita qualidade ao Eide e deixando ele com uma confiança bem boa para subir. Sem novidades, Foto Eide faz o dever de casa maravilhosamente. De ponta a ponta, Foto Eide. Gênesis comeu o broa na partida, ficou para último, vem tentando tirar a distância, mas o cavalo vem com bastante sobra nesse momento. De ponta a ponta, não perde mais. PS, Edis, SA, BM, em segundo, Macau, RC, Gênesis. Terceiro do ba...